O que mais nós queremos, afirmamos que podemos Tantas contradições, esconde a certeza do amor Dias passem nesse mundo, sem querer ver o que não era outrora Exatas decepções, compunha a certeza da dor E no entanto, quando vi que era você, que da masmorra sempre me erguia Mais uma vez E o meu Deus me dá esperança Em seus braços eu posso ter toda a segurança E a paz que eu sempre procurei És a única essência, quero estar contigo Sempre em minha vida E o meu Deus me dá esperança Em seus braços eu posso ter toda a segurança E a paz que eu sempre procurei És a única essência, quero estar contigo Sempre em minha vida Amém 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 Obrigado.